Bom, é isso aí pessoal, acabou agora há pouco o julgamento do Daniel Silveira, inclusive a gente fez a transmissão aqui ao vivo, fez a live aqui no canal, e se você quiser assistir o vídeo completo, o julgamento completo, o link desse vídeo está aqui na descrição e também a gente vai colocar lá na tela final. E o resultado foi que foi 10 a 1, isso mesmo, goleada pela condenação do Daniel Silveira. O que acontece agora é que o Daniel Silveira, o Alexandre de Moraes defendeu lá 8 anos e 9 meses, a pena de reclusão, e agora ele vai perder o mandato dele, e acontece que somente o Nunes Marques, o ministro Nunes Marques, que divergiu, que na verdade absolveu completamente o André Mendonça, não, o Daniel Silveira, e o ministro André Mendonça condenou parcialmente o Daniel Silveira. Então essa daí que é a notícia, inclusive teve uma outra coisa que aconteceu aqui muito curiosa, foi que os ministros do STF, o Gilmar Mendes lá, defendeu que aplicou na verdade uma multa de 10 mil reais para o advogado do Daniel Silveira por excesso de recurso no STF, alguma coisa assim. Lembrando que o Barba lá, o advogado do Barba, tem pelo menos, recorreu pelo menos 400 vezes lá no STF. Mas é isso aí, enfim, o Daniel Silveira agora está condenado, resta saber como é que vai ser a contagem da pena dele, a quantidade de anos, vai perder o mandato e aí é mais um que está fora do baralho. Lembrando que o STF é a última instância da justiça, então eu não sou jurista, mas acredito que não caiba mais nenhum tipo de recurso, porque foi julgado no plenário do Supremo. Então é isso aí, o Daniel Silveira está fora das eleições e também vai perder aí os seus direitos políticos por mais alguns anos. Daqui a pouco a gente traz mais notícias sobre isso, se inscreve no canal e o vídeo do julgamento completo está aqui na descrição abaixo do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.